No último sábado, no Parque da Criança, muita gente aproveitou o evento organizado pelo movimento Tudo Bem, em parceria com o Hospital Help e a Unifacisa, que levou serviços gratuitos de saúde e bem-estar para a comunidade. Bora ver como é que foi? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Como é que foi a semana por aí? Tudo ótimo, vai ficar ainda melhor? Um sábado dedicado a cuidar da saúde. Quem passou pelo Parque da Criança, pôde conferir de perto vários serviços oferecidos gratuitamente. O evento foi organizado pelo movimento Tudo Bem, que formou uma parceria com o Hospital Help e a Unifacisa. Quando a gente começou o Tudo Bem, uma grande frase que eu falava era que a gente conectava, a gente era capaz de conectar as pessoas aos melhores especialistas. E hoje, no movimento Tudo Bem, é isso que está acontecendo. A gente conseguiu reunir grandes parceiros, grandes organizações da cidade, como a Unifacisa e o Help, que são referências nas suas áreas de atuação, tanto no ensino superior quanto na saúde. Forma os profissionais que nos atendem na área da saúde. E hoje a gente consegue, no Parque da Criança, um espaço super democrático, reunir todo mundo que está passando por aqui para atendimentos, orientações em saúde. A gente começou amanhã com uma aula aberta de yoga, sol entrando na nossa pele, toda essa energia da natureza acontecendo, depois um funcional colocando todo mundo para soar, para se movimentar. E acho que a gente conseguiu realizar isso, né? Fazer todo mundo se sentir à vontade, se sentir acolhido, né, Milena? Sem dúvida. Só para arrematar mesmo, acho que é isso. A ideia é fazer com que a comunicação seja um verdadeiro instrumento, né? De mudança na vida das pessoas. A gente só muda dessa forma. Não adianta a gente falar sobre saúde e não proporcionar esses momentos para que as pessoas possam viver de forma democrática e muito acessível. A aula de yoga foi um dos serviços oferecidos nesse dia de cuidados. Viviane, que é instrutora de yoga, contou sobre esse momento de relaxamento que o evento proporcionou. O yoga, ele traz essa proposta, né, do bem-estar mais holístico. Trabalha o nosso corpo, trabalha a nossa mente e também a evolução do nosso espírito. Então, a gente trabalha três valências dentro do yoga, que é força, flexibilidade e equilíbrio, né, na parte física. Na parte mental, a gente tem mais a questão do equilíbrio, de diminuir os nossos pensamentos, que é tudo acelerado no hoje em dia. E espiritual, entender que a vida tem um fluxo, tem um percurso e a gente tem que aceitar. Então, o yoga não é só uma prática física, é uma filosofia de vida. Eduardo é coordenador de eventos e falou da importância de promover um dia de serviços gratuitos para a população. Para a gente é uma satisfação muito grande estar se associando a projetos que possam engrandecer isso. E o mais, em busca de que a comunidade tenha uma qualidade de vida bem massa, bem top, assim, que as pessoas consigam, com esse entendimento, cada vez mais tomando conhecimento daquilo que pode ser melhorado, da prevenção, de busca de conhecimento, para que possa realmente estar cada dia melhor. Quais os serviços oferecidos no dia de hoje? A glicemia, a verificação de pressão, o IMC, a fisioterapia respiratória, a prevenção ao câncer de mama, a prevenção ao câncer de próstata, a espirometria, né, além das orientações jurídicas, o pessoal da farmácia com descarto consciente. Então, assim, sempre estamos imbuídos nesse sentimento de estar melhorando a saúde da população. Então, com esses conhecimentos, com essas informações, a gente tende a fazer tudo isso. E quem passou por lá gostou de ter participado do momento. Maravilhoso, isso é uma iniciativa perfeita. É bom que a gente já aproveita, conhece o que a universidade tem para fazer e já aproveita para fazer o exercíciozinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho